E a demorou, e aí galerinha como vai vocês as meninas e os garotos que é os meninos Demorou, gente vocês sabiam que a maior parte que quem assiste meus vídeos são as mulheres Mas tem uma participação pequena que é dos homens também que gostam de cozinhar né, que bom né Já falando com vocês hoje que a gente hoje vai fazer vídeo assim para iniciante na cozinha O que é iniciante na cozinha? Aquela pessoa que casou hoje, aquela pessoa que está morando sozinha E quer fazer um franguinho gostoso, que as pessoas que moram sozinha vai em supermercado e costuma comprar já a embalagem Com o frango que ela quer né, seja coxinha, seja asinha, seja peito de frango ou filé de frango Só que a gente chega em casa cansado, tarde do trabalho e está congelado, meu Deus, como que eu vou fazer? Até descongelar, a fome já passou, então hoje você vai aprender a fazer coxinha da asinha Pode ser qualquer parte do frango ao molho, mas diferente e pegar ele já congelado, como que a gente vai fazer? Ah, vem aqui, demorou Ó, primeiramente você arruma uma vasinha, coloca fogo com água E o mais interessante, a mesma vasinha, a gente vai usar só uma vasinha, não se preocupe com isso Que eu coloquei água suficiente para cobrir as nossas coxinhas da asinha Que tem um quilo aqui, ó, não sei, mas quem é solteiro assim não vai querer fazer um quilo, né? É, vamos ver o tanto que eu vou fazer aqui, ó Olha só, está tudo congelado Com a água fervendo, a gente vai colocar uma colherzinha de café de sal E uma colher de sopa de vinagre Pode ser qualquer tipo de vinagre que você tiver no seu casa Vocês podem ver que já está fazendo bobolha, que a água está fervendo Agora a gente pode vir com frango Eu vou fazer aqui um quilo mesmo, mas quando você for fazer, pode fazer a quantidade que você quiser aí É, meio quilo, só quatro pedaços Mas esse processo é esse mesmo que eu estou fazendo Tem gente que vai falar assim, ah, eu prefiro levar no micro-ondas Não vale a pena levar no micro-ondas É melhor você fazer aqui Além do sal e do vinagre que eu coloquei aqui Se você quiser temperar essa água, colocar um tipo de tempero aqui Porque quando ferver aqui mais um pouco Esse tempero vai entrar no frango Só que eu vou fazer sem temperar Só vou colocar só o sal e o vinagre mesmo Aí a gente coloca o frango e deixa por 10 minutos De 5 a 10 Eu vou ver quanto tempo que eu vou deixar aqui Olha o que tem que estar pregado aqui A água começou a ferver agora Por que que ferveu agora? Você já colocou o frango com a água fervendo Mas o frango estava muito congelado Praticamente a água esfria Aí demora um pouquinho Ferveu, aí você vem com o garfo Você já pode cutucar o frango Tá macio, entrou, já pode desligar Então Tanto faz se deu 5 minutos ou 10 minutos Assim que ferveu, você vem com o garfo Já está bom, já tira Esse processo aqui, além de eliminar aquele mau cheiro do frango Que muita gente que não gosta E já comeu coxinha, coxa, sobrecoxa Você vai comer assim, quando chega no osso, está vermelho Negócio de sangue Aqui, elimina aquilo também Por causa da fervura da água Agora a gente vai escorrer essa água E vou mostrar como que a gente vai limpar o excesso de pele E gordura do frango Com o frango aqui já preparado Para a próxima etapa da receita Vou explicar para vocês como que eu higienizo o frango Tem gente que não gosta do couro Porque ele disse que é onde tem a gordura Se você gosta, pode achar do jeito que está aqui Mas se você não gosta Você vem cá, corta essa parte aqui do couro Que é só couro mesmo Não tem frango aqui não E aqui também Está vendo que está um calomo É couro também Você vem cá E corta ele também Prontinho Às vezes tem aqui Você vem cá e corta É fácil limpar Não é difícil Esse pedaço aqui Eu estou usando tesoura Mas é tesoura de cozinha Mas você pode usar uma faca Uma faca que você tem em sua casa Você tira só a gordura Só o pedaço de couro Mas ficou couro aqui ainda? Ficou Mas couro aqui está mais light Aí o outro vai falar Que mano é light Adiós, corecou Demorou Mas antes de continuar Eu quero convidar vocês Para ir lá no canal da Tamires Figueira Que tem novidade Que tem vídeo novo O canal dela é Tamires Figueira com i E quero perguntar para vocês Deixa aí nos comentários Se vocês gostam de vídeo de vlog O que vocês queriam que eu estivesse fazendo Indo em uma feira Num supermercado Indo em um pit dog Vocês conhecem pit dog Onde vende salada Mostrando os pontos turísticos de Goiânia Que quase não tem ponto turístico Vai ter que ter alguma coisa Se vocês gostam Deixa no comentário aí Que eu já estou fazendo o canal Já estou com 3, 4 vídeos Lá nesse canal E a gente está postando mais vídeos Lá no canal Quando eu estiver com 10 vídeos Eu vou divulgar para você Esse novo canal Que vai ser só sobre eu Tomando café Como que eu faço meu café Saindo, fazendo compra E deixa quais vídeos Você gostaria de ver aqui De Goiânia também Com a gente Demorou? Vou colocar 3 colheres de sopa De manteiga Se você não tiver manteiga Pode ser margarina Ou manteiga da terra E é mesmo assim A gente vai colocar um pouquinho de óleo 2 colheres de sopa de óleo Porque a gente vai fritar Esse frango com pouco óleo Não muito Os outros vão falar assim Ah, já colocou meio litro Já colocou um litro de óleo Gente Quando a gente vai fritar Com muito óleo Aí você põe bastante óleo Para cobrir o frango Aqui não vai cobrir Sem temperar o frango A gente vai colocando Um por um aqui Para ele fritando Por igual Não é para colocar Um em cima do outro Usa uma vasilha Com tampa Porque com o frango Está molhado Que a gente perveu Ele pode querer espirrar Para não sujar o fogão Tampa A gente vai deixar aqui Por 2 minutos Tampado Antes de começar A virar o frango Passaram 2 minutos Vamos ver Como o nosso frango está Ó, já pode virar já Então uns que fritou melhor Uns não Aí já vira Vamos agora Mexer o frango Cuidado Que pode espirrar Gente Olha Muita gente vai falar Para que eu cozinhei Para que eu vou fritar Para que eu estou fazendo De jeito Se você tiver Com muita pressa Quando você tirar Para cozinhar Você já pode temperar Ele aqui E finalizar aqui Quer dizer Que fica bem mais rápido Só que eu quero fazer Esse frango ao molho Aí por que você está fritando Olha O sabor do frango frito Ao molho É muito mais gostoso Que você só cozinhar Ele e já fazer molho Ele não vai ter que Sabor de frango frito Ao molho gostoso Caseiro Então Desde aí que eu estou fazendo É estilo Vida de roça De fazenda Fogão queipira Fogão a lenha Sabe Que é comida antiga Que os avós nossos faziam É esse estilo Que eles faziam É demorado Mas é gostoso Agora você pode fazer Daqui como eu te falei Já cortando a etapa Tudo temperando aqui E já finalizar aqui Então Aguarda aí É aqui Agora eu já vou Retirar o frango Vou desligar o fogo E vamos colocar o frango aqui Num prato Papel toado Agora eu vou tirar O excesso de óleo Vou deixar bem menos Antes que alguém me bate Porque vou falar aqui Que o colesterol já subiu E vamos deixar aqui Só o mínimo possível Agora Colocando De 3 a 4 Dentes de alho Picado Ou amassado Aqui Já coloquei fogo De novo Na mesma panela Que essa borrinha aqui Vai dar mais sabor Ainda no nosso molho A gente esparrama O alho Esparramou o alho Começou a sentir Que cheirinho gostoso De alho Refogado Aí você pode vir Com uma cebola média Ou grande De sua preferência Eu já estou pondo Uma cebola grande Que eu acho mais gostoso Agora a gente Deixa refogando aqui Cebola refogando Agora a gente vai Temperar Vou colocar Uma colherzinha De café De pimenta calabresa seca Eu sei que tem muita gente Principalmente Quem mora no interior Gosta de usar pimenta fresca Pode usar? Pode Pimenta bode Malagueta Ao seu gosto Para quem não gosta Não usa E como eu também Adilei Que muita gente Acha estranho Eu gosto de usar Pimenta do reino É uma colher de café De pimenta do reino E aqui Para ficar diferenciado Eu vou usar Meia colher de café De noz moscada Pode ser noz moscada Pode ser cominho Alecrim Ao seu gosto Além de eu usar Molho de extrato Ou extrato de tomate Eu vou usar coloral Tem cidade que o conhece Como urucum Ou tempero vermelho Uma colher de café Caprichado Deixa eu colocar Até mais um pouquinho Que esse aqui não faz mal mesmo Agora a gente mexe Com esses temperos Que ele refoga E vai soltar o aroma Dele aqui Tudo bem Refogadinho A gente vai vir Com um sachê De molho de extrato De 300 gramas Se não tem molho de sachê Você coloca extrato Coloca umas 3, 4 colheres De sopa de extrato Mais 200 ml de água Porque o extrato Ele é mais grosso Né firme Esse aqui não Já é bem mais aguadinho E mesmo assim Ainda vou colocar água Mas por enquanto Só o molho de extrato Não coloca água Aqui por enquanto Quando você for colocar O extrato também Você deixa eu dar uma fritada Antes de colocar água Aqui eu deixo Sempre dar uma refogadinha Por um minuto Refogou bem Então agora A gente vai colocar Aqui uns 200 ml de água A gente não colocou sal ainda Porque a gente só vai Colocar sal Quando estiver quase terminando Para dar o ponto Do sal certo Nesse molho aqui Se você gostar Você espreme Meio limão Que eu acho Que fica super gostoso Só meio limão Se você não gosta Pode fazer sem Aí tem gente que gosta Quando vai fazer molho Colocar uma vez Um pedaço de batatinha Ou cenoura Fica super gostoso também Mas hoje A gente vai pular sem Colocou aqui Agora a gente vem cá E vamos colocando O nosso frango aqui Está quase pronto Eu estou colocando Um pouquinho de cheiro verde Aqui a gosto O que é cheiro verde Dils Cebolinha Salsinha Ou coentro O que você achar Mais gostoso Ainda tem uma dica Importante Um ingrediente secreto Aqui Que a gente vai colocar Olha que molhinho gostoso Com a nossa receita pronta Eu vou dar uma dica Para você Que é uma sugestão Se você gosta Coloca Se você não gosta Não coloca Desligou Você vem cá E coloca Duas colheres de sopa De maionese Que vai deixar Esse molho Bem mais gostoso ainda E vamos misturar E aqui está pronta A nossa receitinha Hoje Agora vamos esperar A maionese É sugestão Não precisa Colocar Senão depois Vai crucificar E falando Que eu estraguei a receita Para quem gosta Quem não gosta Demoro E antes De experimentar Quero falar Para vocês Se vocês não Viam eu Colocando sal É porque O vídeo Deu problema Eu coloquei Uma colherzinha De café De sal Mas sal É a gosto Você pode Temperar Ao seu gosto Pobre é assim Pobre é assim Com a mão O molho Ó Você pega esse molho Jogar no arrozinho Branco Que delícia Gente está maravilhoso Espero que vocês gostaram Da receitinha de hoje Quero agradecer As meninas Os meninos Que sempre estão Acompanhando nós Não deixe de dar o like Compartilhe esse vídeo Com seus conhecidos Para ajudar o nosso canal E se você é novo Aproveita Se inscreve no canal Vou ficar muito feliz Com a presença de vocês Valeu Obrigado gente E até o próximo vídeo